Olha aí, o maior campeonato de motocross do estado fez as terras da Lagoa Trevisão, aqui da capital, tremerem, viu? Eu falo da nona competição do ano, que teve muita adrenalina, poeira e festa para os ganhadores. Os motores rangeram, a poeira subiu e a prova começou. Foi dada a largada para a nona e penúltima etapa da Liga Estadual de Motocross. Pela primeira vez, a Liga realizou um evento na capital e apesar do apoio do governo federal, através do Ministério dos Esportes, não foi nada fácil fazê-lo acontecer. Muitas dificuldades, porque a princípio nós tivemos o aval do prefeito para fazer a pista. E após chegar no local, ele nos tirou o maquinário e a gente ficou a Deus dará. Aí contamos com o apoio de patrocinadores, através da Associação dos Pilotos, que veio pilotos trabalhar na pista, maquinário de piloto, para sair o que vocês estão vendo hoje. Então, é uma coisa muito triste. Inclusive, as ambulâncias, eu trouxe elas de Juína. As duas ambulâncias que estão hoje aqui no local, a UTI e a outra ambulância normal, elas são de Juína. Os médicos e os paramédicos, contratados através de diária caríssima hoje aqui. Então, isso entristece. Por outro lado, o público nos deixa felizes e eu tenho satisfação por ter vários pilotos na pista comigo hoje. Mas nada disso tirou o brilho da etapa. São nove categorias. Cada uma das nove baterias duram entre 8 e 18 minutos. Então, teve tempo para muitas manobras bonitas. E também para muitas quedas. Aliás, esse erro aí poderia ser o fim para o Romário. Primeiro lugar invicto na categoria novatos e segundo na intermediária. Mas ele conseguiu se recompor. Da última posição depois da queda, terminou a prova na segunda colocação na categoria novatos. Precisava terminar essa prova. Eu estou liderando o campeonato. Falta agora só duas etapas. Eu tinha que ganhar aqui, pontuar no caso, todo jeito. Pensei em desistir na hora que eu caí. Mas aí eu falei, vou levantar e vou pelo menos terminar a prova. E deu certo, graças a Deus. E para o super campeão César, essa fase foi muito tranquila. Participou apenas para cumprir a tabela. A gente treinou pouco aí durante essa semana aí. Só que fez um trabalho certinho desde o começo do ano. E consegui vencer o campeonato, faltando duas etapas. Já sou campeão nas duas categorias. Então vamos mostrar mais uma etapa aqui em Guiabá para o público. E dá tudo certo, consegui mais duas vitórias. São reviravoltas como a do Romário e desempenhos como o do César. Que fazem este evento ser a maior competição de motocross do estado. Melhor premiação, melhor desempenho de campeonato, melhores pistas. Está fazendo o campeonato cada vez subir mais. Os matocrossenses que andam na liga cada vez estão melhorando o seu rendimento em pista. Hoje na 65 eu tenho o piloto de San Matias na Bolívia, que está aqui. Já disputou e ganhou a prova. Eu tenho dois pilotos de Cacoal, Rondônia. Tenho três de Goiás e dois de Minas Gerais. Aí eu tenho pilotos aqui hoje na prova de praticamente o estado inteiro de Mato Grosso. Mato Grosso.